O Encartaz viu e recomenda Um velho marinheiro atrapalhado e seus baús de onde saem instrumentos musicais, cordas, tecidos e outros objetos que fazem com que ele relembre velhas histórias O Senhor das Chaves com Alexandre Reut está Encartaz aos sábados e domingos às 16 horas no Teatro Cacilda Becker, na Rua Tito, na Lapa Os ingressos custam apenas R$ 2 Anote aí o Encartaz, é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta